Volkswagen T-Cross Highline 2025, vou te mostrar qual é o conteúdo da versão mais completa, mais potente e mais cara, bem cara, do SUV mais vendido do Brasil. Sim, porque ele é o SUV mais vendido do Brasil, desde a versão Sense para PCD até a versão Highline, tem ali um range entre R$ 120 mil e quase R$ 190 mil, que é essa versão. Vem bem equipada, LED, pedaleira esportiva, teto solar, cor perolizada, o motor mais potente da linha do T-Cross, só que tudo tem um preço, né pessoal? Com os opcionais que esse carro aparece aqui, ele custa R$ 190 mil. T-Cross Highline 2025, então, vou mostrar rapidinho o que é que mudou, porque o carro em si vocês já conhecem há muito tempo, e de fato, mesmo carro, mesma plataforma, mesmos motores, só que na versão Highline ele tem algumas coisinhas a mais, tá? Destaque para toda a identidade nova do T-Cross, que ficou mais bonita, novo logo da Volkswagen, aplique cromado na versão, ó, versão Highline tem esse aplique cromado, o DRL que é LED, farol também que é LED, aqui a gente tem esse elemento triangular aqui, com o sensor dianteiro você vai me dizer, Marcos, cadê o farol de milha? Pois é, na linha do T-Cross novo, não tem mais farol de milha, simplesmente suprimiram o farol de milha, ficou com o LED aqui, vou ligar, inclusive, para vocês verem, ó, ligar ele aqui, ligou o farol? Aí, ó, tem um projetor, que é bom, que é legal, mas, cadê o farol de milha? Realmente, não faz mais parte do carro, né? Eu achei estranha essa decisão. O desenho dele continua bem sóbrio, mas para a linha do quadrado, né? Esse aplique aqui do Highline pela lateral, as rodas são novas também no T-Cross, mas olhando ele como um todo, ele tem esses detalhes mais cinza aqui, esse daqui tem até o teto solar, cromadinho aqui também, na lateral, ficou mais, é a linha, é a versão mais refinada, né? E na traseira que ele teve mais mudanças, além da dianteira. Aqui, ó, ele ganha esse elemento mais destacado, eu já mostrei no vídeo do Comfortline no canal, não é mais aquele C, eles mudaram os elementos aqui internos, tudo de LED, isso sim, ficou bem mais parecido com o do europeu. Então, o T-Cross é europeu, agora o brasileiro é mais parecido com o do europeu, principalmente nessa versão aqui. Vou mostrar aqui para vocês detalhes como o porta-malas, que é um ponto de destaque no T-Cross, eu acho ele bem fundão, é um bom porta-malas, mas tem aquelas economias, né? Não tem, só tem uma luz e é uma luz halógena, não é nem um LEDzinho, poderia ser um LED. Aqui, o espaço traseiro dele, que é razoável, na verdade, eu acho bom. Teto solar, depois vou explicar quanto custa. Aqui, saída de ar-condicionado traseira com USB-C, túnel central um pouquinho mais elevado, mas o espaço no T-Cross é muito bom. Eles melhoraram o acabamento, né? Quando divulgaram, fizeram o evento, falaram que melhorou o acabamento. Mas atrás, só tem isso aqui, esse courinho, não tem mais nada. O resto é tudo, ó, o plástico que você já estava acostumado. Aqui dentro, ele teve sim várias mudanças interessantes. Não estou falando do banco de couro, não estou falando de alguns apliques. A versão Highline tem pedaleira, pedaleira ali, ó, de acabamento metálico. O banco do motorista tem essa peça plástica para esconder o trilho, do outro lado já não tem isso. Então, eles melhoraram, mas algumas coisas ainda ficaram para trás de um carro de quase 190 mil. Ele já tinha o painel digital, que segue muito bom, dos melhores do segmento, e a Multimídia Volksplay, que também segue como uma das melhores do segmento. O que esse carro mudou? Ele mudou mais no acabamento. Então, o acabamento dele ganha esse apliquezinho, que não é um soft touch, que é plástico. Aqui é plástico também, mas ele tem uma superfície, né? Recoberta e uma costura branca, que está aqui, parcialmente aqui e parcialmente aqui também. Desse lado, a gente tem mais tecido e o courinho aqui de encosto, com a costura branca também aqui no tecido, mas comandos, os itens de série são os mesmos. Desde a Comfortline, a gente tem chave presencial, chave presencial dele partida por botão. Está aqui a chavezinha, que não mudou. Inclusive, a chave ainda tem o logo que parece antigo da Vox. Minha mão está toda suja de amora, porque aqui tem muita amora. Aqui temos o ar-condicionado digital Climatronic, no Comfortline já tem, eu fiz vídeo e mostrei para vocês. Carregador de celular por indução, dois pontos de USB-C, ele não tem USB normal. Câmbio automático de seis marchas, não mudou, tem até o 12 volts ali. E o freio de estacionamento ainda é de puxar na alavanca. Tem shift pedal e essa versão aqui, como eu comentei, ela tem o ACC, alerta de ponto cego, frenagem automática, o controle de cruzeiro adaptativo, tudo por aqui, no comando do volante. E esse item custa um pouquinho a mais, R$ 2.600. Fora isso, é o mesmo carro que você já conhece. 2025 já é a linha desse T-Cross, mas ele não mudou nada. Aliás, ele não mudou desde quando ele chegou. O Highline é a única versão que tem o motor 250 TSI. É o mesmo motor que a gente conhece, motor de 150 cavalos, 25,5 kg de torque. Tem um bom 0 a 100, é um carro veloz, é um carro rápido, gostoso. Não é tão econômico quanto 1.0, mas nesse carro a relação peso-potência é muito boa. Ele acelera rápido e ele tem uma boa dirigibilidade. Bem assistido e é um dos motores mais equilibrados. Só que esse motor tem os dias contados na linha da Volkswagen, porque eles vão substituir o 1.4 pelo 1.5 com assistência híbrida. Mas, na minha opinião, isso vai demorar muito para acontecer. Outras marcas já estão mais na frente. A Fiat, acho que a GM lança primeiro o híbrido. A Volkswagen deve ficar só para 2026. E aqui, este carro que tem o banco em couro, aqui nós temos essa cobertura parcial. Nada de banco elétrico. O que me surpreendeu muito é que do lado de lá, olha só, do lado de lá você tem o banco com o mesmo ajuste manual, claro, mas não tem nem a cobertura parcial. Pois é, eles deviam pelo menos colocar a cobertura parcial aqui, mas economizaram. Aquelas alças PQP também, até nisso. Vem com teto, mas infelizmente a alça fica de fora. A outra coisa que no Highline vem é o retrovisor eletrocrômico, né? Só tem isso na versão mais cara. Aqui nós temos um belo teto solar, né? Um teto solar panorâmico, duplo. Ele abre de verdade, né? Se você quiser, ele abre sim. Então, realmente, é um item bem interessante que valoriza muito o carro. Mas, esse item que eu mostrei, mais de R$ 7 mil. Bom, aqui estou mostrando a multimídia para vocês. Aqui vocês conseguem ver bem melhor. É o mesmo Volkswagen, não aumentou, só que a moldura, olha, é nova. No T-Cross Highline, não só nessa versão, né? Ele tem o sensor dianteiro, que está acionado. Tem o sensor traseiro também. E ele tem o ACC, como eu comentei. Também tem a câmera de ré, que é boa. Não é excelente assim, mas é boa. Podia ser um sistema 360, né? Pelo preço que ele custa. Poderia vir com isso. E tem o espelhamento sem fio. Espelhamento com fio, né? Que reproduz tudo aqui. É a tela do celular. E aqui tem, dentro do menu da Volkswagen, modos de condução. Aqui, conexão com o celular, que é bem legal. Modos de condução. No caso, ele está aqui, olha, no Sport, está vendo? Bem aqui em cima. Mas, você pode fazer o ajuste do jeito que você quiser. Então, a multimídia é muito boa. Ela não travou mais em alguns momentos. De outras vezes que eu testei o T-Cross, ele travou em alguns momentos. Esse daqui não tem nenhum problema de travar. E a conexão com o celular é sempre, olha, muito boa. Bom, esse carro custa na tabela, pessoal. Quando ele foi lançado, relançado, né? O novo T-Cross 2025. Ele custava R$175 mil. Agora, com o aumento de preço, ele já foi para R$180 mil. Só que, nesse carro, a gente tem o pacote Adas completo. Sensor de ponto cego. Cego alertas, controle de cruzeiro adaptativo, que custa R$2.600. Só que o teto solar, que também tem nesse carro aqui, custa mais R$7.300. Anotou aí quanto deu? Pois é, ele encosta nos R$190 mil. Ele é o SUV mais potente entre os... Não é mais potente, mas é um dos mais potentes entre os compactos. Só que ele também é um dos mais caros. Ele supera até o preço do novo Creta, que com o motor 1.6 turbo, também ficou caro na faixa de R$190 mil. Bom, vamos lá, então, dar aquela voltinha no T-Cross Highline. Mas se você tem um T-Cross Highline 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, é o mesmo carro. 250 TSI, motor 1.4, né? Quatro cilindros. Câmbio automático de seis marchas. Não teve nenhuma mudança aqui. Então, ele segue com o mesmo carro que a gente já conhece. É muito confortável, é confortável. Esse carro já tem o ACC, que eu comentei com vocês, mas que isso é vendido à parte. Isso custa R$2.600. Ponto cego, alerta. Acho que tem até alerta de fadiga. Ele é bem completo nesse sentido, mas custa R$2.600. E o teto solar também custa R$7.300. Mas, é um carro com um motor muito gostoso. 150 cavalos é interessante. Longe de ser o mais potente do segmento, não é. Hoje tem o Creta, com mais de 190 cavalos. Tem o Fastback, de 185 cavalos. São os mais potentes. Esse tem 150. O que se destaca aqui, pessoal, ainda é dirigibilidade, né? A precisão do Volkswagen de direção. É um carro bem comunicativo, bem gostoso. A suspensão, na medida também. Não tem nem curso de mais e nem curso de menos. O consumo é razoável. O 1.0 é bem mais econômico, com 128. Mas, o de 150 cavalos, ele faz uma boa diferença, né? Ele é muito gostoso de andar. E ele tem uma relação peso-potência muito melhor do que a do Taos. O Taos tem o mesmo motor que esse carro. Só que o Taos é mais pesado. Então, se você não faz questão de um porta-malas gigante, você pode comprar esse carro aqui. Você vai ser mais feliz do que você vai ser no Taos e vai pagar mais barato. Barato não é exatamente uma virtude do Volkswagen. É caro, quase R$ 190 mil. Mas, ele entrega tudo o que ele promete, tá? Isso é fato. É um carro bem gostosinho, bem na mão para guiar. É um carro que se destaca no quesito dirigibilidade. Continua se destacando bastante. Então, pessoal, eu realmente gosto muito. O T-Cross é um carro que tem uma dirigibilidade muito boa. Tanto que é por isso que ele é dos mais vendidos do Brasil, né? Realmente, ele é um carro gostoso. É potente com um motor 250 TSI, de 150 cavalos. Ele não vai mudar tão já, porque ele mudou esse ano. E a próxima mudança dele é só quando vier o híbrido, que vai demorar ainda um bom tempo. Mas, a minha ressalva fica pelo preço. Carro de quase R$ 190 mil. É um pouco doído, né? Ele custa quase tão caro, ou mais caro, do que o novo Creta, que é 1.6 turbo. Que é mais potente, bem mais potente que esse carro. Mas, a gente sabe que Volkswagen vende muito bem. O T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil. Mesmo com esse preço todo tão alto. Então, para muita gente, deve valer a pena. Porque eu não acho que seja uma compra tão inteligente. Um carro compacto, 1.4, por quase R$ 190 mil. Mas, se você acha que vale a pena, comenta aí embaixo. Se você acha que não vale a pena, comenta também. Eu quero ver os seus comentários. Prometo responder todos eles. Então, a gente se vê nos próximos vídeos aqui. Lá no Portal R7. Lá no Auto Show. Lá na Revista O Mecânico. Revista Carro também. Às vezes, lá na Jovem Pan. A gente sempre se encontra e fala de novidades. Tá bom? Grande abraço. Obrigado pela audiência grande aqui no canal. Valeu e até o próximo.